E se não houvesse outra saída E se fosse um plano de mudar de vida E se não houvesse outra saída E se fosse um plano pra mudar de vida Lampião lê sobre Napoleão Lampião lê sobre Napoleão Lampião lê sobre Napoleão Dos chinas que lê sobre Lampião Glorioso tipo Tupac Engenhoso tipo Da Vinci Estrategista tipo Sisu Veja morte tipo Príncipe Dijavus com Chico Sise Rigidez calejando a pele A cabeça mais ou menos ice Que esse mundo me congele Tô enxergando a escuridão mas nós somos luzes Carregamos cruzes, somos luzes negras Engolimos todo, superamos tudo Tocando esse jogo focado nas regras Fadada é um menino destino E os dois escaparam Longe dos cavalos de Troia Que essas paranoias memoraram Roma criou a igreja Sabe por que você reza Eles ficarem pianinho Dando suas moedas a César Tô voando igual Santos Dumont Poeta tipo Carlos Dumont Rosso Moçoma já falou do con E se não for, que se foda o som Foda-se Se não tem amanhã não fica no dom Por que são regras e códigos tipo maçã Tipo maçã Tipo maçã Yeah OSV Tipo maçã Jardim Paulista abaixo Mirueira Yeah Yeah Chave mais E se não houvesse outra saída E se fosse um plano, ia mudar de vida Ei E se não houvesse outra saída E se fosse um plano, pra mudar de vida Ei Lampião deu sobre Napoleão Ah Lampião deu sobre Napoleão Ah Lampião deu sobre Napoleão Ah Mon Chirazki deu sobre Napoleão Ah Yeah